Ocultarei uma história sobre o pobre Vegamundo Esse parcelamento é bem o que eu faço neste mundo Eu aqui não faço nada, vivo nesta sociedade Todos apontam e falam para a minha desigualdade Sou um pobre Vegamundo que não tenho onde ir Vivo nesta sociedade, ninguém se lembra de mim Mas que grande sociedade, onde vai ser o meu fim? Sou um pobre Vegamundo que não tenho onde ir Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Mas que grande sociedade, onde vou ser o meu fim? Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Sou um pobre Vegamundo que não tenho onde ir Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Mas que grande sociedade, onde vai ser o meu fim? Sou um pobre Vegamundo que não tenho onde ir Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Mas que grande sociedade, onde vai ser o meu fim? Sou um pobre Vegamundo que não tenho onde ir Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Mas que grande sociedade, onde vou ser o meu fim? Sou um pobre Vegamundo que não tenho onde ir Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Mas que grande sociedade, onde vou ser o meu fim? Sou um pobre Vegamundo que não tenho onde ir Vivo nesta desigualdade, ninguém se lembra de mim Mas que grande sociedade, onde vou ser o meu fim?